Através do WhatsApp você manda também as fotos da sua paróquia, da procissão de Corpus Christi, do tapete feito aí nesse dia todo especial, até porque eu vou ao vivo aqui com o Serginho Ribeiro, que está na Catedral Metropolitana, terminou agora uma missa e o tapete aí em frente, Serginho, eu tô percebendo que o pessoal ainda tá trabalhando nele, porque acontece uma procissão às três da tarde, é isso? Não, Juliano, boa tarde mais uma vez. Nesse momento tá sendo desmontado, né? A gente observa as pessoas varrendo, retirando todo o pó de serra, o pó de café, foi pela manhã. Terminou agora há pouco a missa, a bênção final aqui na Catedral, mais de 3 mil pessoas participaram dessa procissão, na sequência da missa final, o tapete estava lindo aqui, como a gente vai ver daqui a pouco na matéria da Dani, só quero mostrar aqui antes que as pessoas estão limpando já o entorno aqui da Catedral, na Alameda Manuel Ribas, na Avenida Rio de Janeiro, a limpeza sendo feita para liberar o trânsito, então é assim, terminou, a bênção final, logo na sequência eles já começam a fazer essa varrição, ó, juntando crianças, jovens, adultos, idosos, enfim, todas as idades em pró da limpeza aqui em frente à Catedral de Londrina. Mais de 100 pessoas trabalharam durante toda a madrugada, na temperatura em torno de 15, 13 graus, um friozinho durante a madrugada, para montar esse tapete, Juliano. O tapete ficou lindo, diga-lhes passagem, é uma tradição já há anos e anos aqui na cidade de Londrina, nessa comemoração de Corpus Christi, né? A gente observa realmente o corpo de Cristo e agora eles estão desmontando. Mas a Dani acompanhou toda essa montagem, a Daniela Calçavara, sobre esse trabalho que é feito anos e anos, pessoas que são voluntárias, que fazem questão de estarem aqui, de estar aqui, aliás, participando da criação desse tapete. Vamos acompanhar uma matéria legal da Daniela Calçavara, ao lado do David Ângelo, nesta manhã, desta quinta-feira, dia de Corpus Christi. Vamos acompanhar. O trabalho começa ainda de madrugada. Algumas equipes chegam antes das 4 horas da manhã. Tudo para que, bem antes da missa, o tapete colorido, com belíssimas figuras, já esteja pronto. Bem cedo, né? Acho que a gente chegou umas 4 da manhã. Acho que teve gente que chegou até mais cedo. E a gente passa amanhã, até na madrugada, pintando desenho com pó de serra. Mas vale a pena. Vale a pena, fica muito bonito, né? No mundo todo, a Igreja Católica celebra Corpus Christi sempre numa quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade, uma data cheia de significados. Nós celebramos o Cristo, o Deus feito homem, que não só ficou temporariamente, mas ele assumiu também a forma do pão para continuar a alimentar espiritualmente todo cristão. Então, hoje é para celebrar como que é gratidão pela presença de Cristo na forma da Eucaristia e também mostrar esse entusiasmo de viver. O entorno da catedral foi dividido para que vários grupos fizessem os enfeites. Então, é até difícil saber o número exato de voluntários. Mas uma coisa todos eles têm em comum. Vem para cá com pelo menos dois sentimentos muito fortes. A disposição para o trabalho e a gratidão pela vida. Para esta voluntária, o sacrifício de sair cedo de casa num feriado é pouco diante de tudo que se recebe em troca. A vivência, assim, comunidade, o amor de Jesus, tudo que Jesus faz na nossa vida. Eu acho que isso é um pouquinho do trabalho, um pouquinho do que a gente pode fazer, sabe? Para demonstrar esse amor por Jesus e por toda a comunidade também. Esse trabalho voluntário. E esse trabalho em união gera um resultado belíssimo, né? Sim, é muito gratificante. Mesmo sendo bem de manhãzinha, acho que isso que torna mais especial. Um dos grupos que madrugou foi o do Terço dos Jovens. Aliás, esse pessoal passou a noite em claro. A gente teve um evento do Terço e Jovem, acabou umas 10h30, 11h. Daí a gente já aproveitou, já ficou nos preparativos para vir para cá. Então a gente nem dormiu. Já emendou. Já emendou. Teve que emendar, senão aí não dá. Não dá nem para pensar em balada, né? Não, de jeito nenhum. A gente veio para trabalhar mesmo. Em cada igreja, o tapete é organizado de forma diferente. Na paróquia Nossa Senhora da Paz, na Vila Portuguesa, em vez do tradicional colorido, o tapete é solidário. A cada ano, a comunidade participa de uma campanha de arrecadação diferente. Roupas, alimentos, cobertores. Este ano, foram arrecadados mais de 400 pacotes de fraldas geriátricas, que serão doados depois da procissão. Nós já fizemos de alimentos, né? Não perecíveis, roupas, cobertores, né? E esse ano a necessidade maior era das fraldas. Então foi feita a arrecadação, a campanha de arrecadação de fraldas. Aquilo que Jesus pregou realmente é a caridade, né? Então acho que é um momento justo, oportuno, para a gente realmente estar pensando naqueles irmãos mais necessitados.